E aí está até o pescoço comprometido e encrencado, né professor? Como é que mais essa situação de lavagem de dinheiro entra na discussão já de polêmicas envolvidas com o Mauro Cid? Ela pode ser a pior delas? Eu não diria a pior, mas ela complementa a história que a gente tem acompanhado de tentativa de golpe e de todo tipo de crime ligado à tentativa de acobertamento do ex-presidente Bolsonaro. De várias maneiras possíveis. Agora, o que me chama a atenção nesse valor, nessa cifra, é que uma pessoa, um funcionário público que ganha seus 20 mil reais por mês não teria condição de movimentar 3 milhões de reais em pouquíssimos meses a não ser cometendo algum tipo de atividade ilícita ou movimentando patrimônios dos quais não se sabia. Eu não sei se o Mauro Cid tinha patrimônio acumulado, enfim, por conta da profissão do pai, que também é militar até hoje, se havia ali alguma transferência de bens ou alguma coisa do tipo. Mas tudo indica que esse valor movimentado se conecta a crimes cometidos pelo tenente-coronel Mauro Cid na qualidade de ajudante de ordens em nome do presidente Bolsonaro naquele momento. Então, a gente vê na realidade uma tentativa que ainda persiste de o Mauro Cid tentar blindar o presidente pela lealdade, sabe-se lá porquê. Já está muito claro que o Bolsonaro o jogou à cova dos leões, mas ainda assim ele preferiu, por exemplo, não falar nada e gastar o tempo de todo mundo, inclusive o nosso na CPMI do 8 de janeiro, não falando nada, repetindo a mesma frase até o fim da sessão. Agora, se isso se sustenta, é mais um motivo para o Mauro Cid continuar na cadeia e isso pode acelerar um eventual processo de delação premiada que, pela equipe atual do tenente-coronel, pode ser que ele tenha interesse em fazer em algum momento. É claro que é tudo muito especulativo, não dá para saber se ele vai, de fato, embarcar nisso. Há pessoas que temem pela própria vida do Cid, caso ele resolva abrir o bico com relação a coisas que envolvam diretamente o ex-presidente Bolsonaro, mas, ainda assim, esse crime pode ser mais um, dentre o rol grande de crimes que ele cometeu ou potencialmente cometeu, para mantê-lo na cadeia e mudar um pouco o rumo dessas investigações a respeito da autoria do comando do 8 de janeiro de 2023.